Empreenda-se, um programa para tirar você da sua zona de conforto e escolher o caminho certo para o sucesso, com o administrador Bruno Perim. Olá, apaixonados pela administração, profissionais, estudantes, todo mundo que ama essa área maravilhosa. Aqui é o Bruno Perim, mais uma vez para vocês, nesse nosso Série A, nessa nossa contínua jornada falando de empreendedorismo. Aqui mais uma dica para vocês para ajudar durante a trajetória empreendedora, que é, nas críticas, chame as pessoas para ajudar. Muitas vezes, no início do empreendedorismo, nós sofremos baques, nós sofremos pancadas muito fortes. São muitas pessoas que não entendem às vezes a ideia, principalmente estamos falando de startup, você está com um novo conceito de negócio. Então, é muito comum você sofrer pancada, muito comum você sofrer crítica, às vezes são as pessoas que não entendem, às vezes são as pessoas que não gostam, às vezes são as pessoas que se sentem ameaçadas por isso. Mas, ainda assim, críticas acontecem. E, claro, também, muito, porque o negócio, no início, ele tende a estar se ajustando. Então, muitas falhas acontecem, críticas vão ver. A questão é que você tem que perceber que essa é uma ótima oportunidade para chamar as pessoas para ajudar. Eu já passei por isso algumas vezes e continuo usando essa técnica. Qual é? As pessoas estão reclamando. Em vez de você ficar bravo ou você querer bater contra, a questão não é sair respondendo e argumentando e brigando para ter razão. Claro que você tem que dar a resposta adequada para que as pessoas entendam do negócio, as pessoas entendam o que está acontecendo, mas, principalmente, aqui da jogada. Chamar as pessoas para ajudar. Porque, quando as pessoas notam que você admite, você presta atenção no que elas estão falando. Quando você nota que tem a intenção de ajudar, de responder aquilo, de fazer melhor e convida as pessoas a fazerem parte disso, aquele que estava criticando, muitas vezes, começa a querer te ajudar, a querer te defender. Porque vê que você tem a humildade de pedir ajuda, vê que você considera aquela opinião importante. E isso, muitas vezes, te traz a percepção dos melhores ajustes para o seu negócio, para o empreendedorismo, para a sua startup. Então, várias vezes eu usei isso e deu muito certo, trouxe muitos resultados. Fica aqui a dica, meu. Muito obrigado por estar acompanhando aqui a galera do Conselho Federal de Administração. Esse pessoal sensacional, que muito faz por nós. E, claro, não deixe de compartilhar, convidar seus amigos para estarem comentando, trocando ideias sobre os assuntos. Até a próxima. Tchau, tchau. Empreenda-se. Ideias que estavam faltando para você potencializar ou criar o próprio negócio. E, claro, não deixe de compartilhar, 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 não deixe de compartilhar.